Música Fala ai pessoal, beleza? Se inscreva no canal e ative o sininho para o sininho para o sininho para o sininho. E vamos que vamos, clã, estou de 120, estou de Fang, também estou com essa snipezinha bem roubada aqui, vamos tentar matar aqui também. Eu vou tentar matar na Fang e matar na snipe, vamos ver o que dá aqui, clã. Granadinha na amarela aqui já, vamos ver se a gente pega uma na amarela aqui. Granadinha aqui, pegamos já o primeiro, mais um ali. Tecamos um também aqui, tem dois caras ali em cima, mano. Já vamos avançando, 120 maldito, tem aqui 120. Vou dar sem mira, é sem mira, clã, sem mira, sem mira, morreu. Ah, não fui eu, mano. Assistência do cara, mais um maldito aqui, ó. Meu Deus, cara, vai morrer na Fang, na Fang. Faleceu, olha, parece que a Fang expulgou, hein. Parece que a Fang, mas outro na Fang, outro na Fang. Na Fang, mais um na Fang. Ah, o cara matou, vai ser mais um na Fang, dois na Fang. E vamos que vamos, puta que pariu. A sala é arroba campo, o cara está mandando no chat ali já, o cara está pistola já. Vamos que vamos, clã, 4 barra 0 para nós aí, uma assistência para nós. Vamos lá, continua avançando, hein, clã. Vamos continuar avançando. Mais um granadinho aqui no amarelo, ó. Por aqui dessa vez. Vamos ver se é pegar alguém. Matamos um primeiro já. Esse gordão sempre vem aqui, né, velho? 120 também. Meu Deus, mano, meu Deus. Quando você erra muito um tiro assim, é melhor você correr, porque não vai dar bom, clã. Mais um aqui, mais um outro ali, ó. Meu, olha isso, mano. Atirei em cima do cara, velho. Em cima do cara e não pegou o tiro, Berg. Vamos ter lá o nosso brother aí, ó. A Mayara Chris, o nome dela. Mayara Chris com sua Tactic Elite T2, hein, mano. Sou ela viva. O cara já quicou o brother ali que eu estava vendo votação. E ele falou assim, ó, o próximo é o Joshua, mano. Ô, louco, mano. O cara já quer me quicar, mano. Eu vou falar assim, coloquei cash hoje. Pode nem usar. Coloquei meu cash hoje, não posso nem usar meu cash, mano. Como assim, Berg? Vamos que vamos, cã. Se esbarrar um pra nós já. Vamos lá, vamos lá. Vamos avançar aqui agora de novo, aqui no meio, ó. Avançar meio aqui. Mas como é que os caras não me quicam? Vai na moral, mano. 120 aqui, maldito. Meu Deus, cara. Pegamos 120, finalmente. Cara, essa Snipe aqui, ela é muito boa, velho. Eu acho que essa Snipe tem muito OP, mano. Ela mata com um tiro, mano. Mais um aqui. Mais kill, hein? Mais kill, hein? Mais outro. Não, outro não. Só takei. Maldito. Eu morri na fengue. Morri fengue. Não, morri na Snipe mesmo, hein? Na Snipe mesmo. Na fengue, não. Agora eu vou matar o que está aqui na fengue. Agora na fengue. Agora na fengue. Agora na fengue. Agora na fengue. Faleceu, faleceu. Não, não, não. Não, 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 não. Não quica, não, mano. Por favor. Não quica, não, mano. Na moral, na humildade. Dá zero, dá zero, dá zero. Tira, tira a print. Eu vou mandar o cara tirar. Ah, mano. Eu ia falar assim, tira a print aí do cara que está me voltando que eu vou banir ele. Que não pode, velho. Não tem, não tem bagulho de arroba camp, mano. Não existe arroba camp, mano. Quem está inventando isso é os players. Um game não criou essa regra de arroba camp, mano. Ai, beleza, mano. Beleza. Trollou o cara. Trollou ao vivo. Vamos procurar outra sala aqui pra gente entrar, clã. Só pro vídeo não ficar um vídeo tão curto. Vou procurar outro modo sniper aqui. Ah, a sala do game que cara. Beleza. Ai, ai. Beleza. Vamos procurar aqui uma... Outro modo sniper. Não. Porto acaba, não. Vamos ver uma Lux Vibe então, mano. Tem essa daqui, ó. Up9, UpRC, não sei o que, não sei o que. Vamos lá. Entra aí. Ah, mano. Não pode quicar assim, velho. O cara não tem regra de arroba camp, tá ligado? E você está ligado que o cara quicar você, e se você tiver um amigo na sala e tirar print lá do cara voltando pra quicar você, o cara pode tomar ban, mano. Porque não pode. Isso é antijogo. Vamos lá, clã. Vamos ver o que dá aqui. Entramos aqui nessa Lux 3 rounds. Os caras já ganharam o primeiro round aí. E vamos lá, clã. Acho que eu estou de snipe. Estou de snipe, mano. Olha que merda. Vamos aqui. Vamos de snipe. Lembrando, cara. Deixa aquele seu like no vídeo, cara. Que ajuda bastante aquele seu like. E isso motiva a nós sempre continuar com essa série aqui. De como ser o cara mais doente da sala. O cara mais FTP da sala. Pegamos o primeiro aqui. Cadê? Tem outra linha, hein? Mais um, mais um, mais um. Opa. Meu Deus, cara. Pegamos mais um. Vamos lá. Vamos virar esse game, clã. Vamos virar, clã. Tem cara por aqui, hein. Tem um massacre. Vai acontecer um massacre aqui, ó. O brother aqui. Meu Deus, errei tudo, mano. Eu ia matar o cara na feng. Daí eu desisti de matar ele na feng. Fui puxar o sniper. E ele ia morrendo. Eu acho que se eu tivesse ido na feng, eu tinha matado ele. Mano, olha o cara, mano. Olha o cara viajando, mano. Olha o louco. Vamos lá, clã. 2x0. E agora é a hora da virada, hein, clã. Ele não pode ganhar esse round, não, clã. Agora é a hora da virada. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, hein. Vamos avançar aqui de novo, clã. Vamos avançar larga agora. Agora vai dar bom, hein. Vamos avançar larga. Vai na frente, brother. Tem um AWP lá já, hein. Meu Deus do céu, mano. Errei tudo. Vai vir aqui, hein. Matou meu amigo já. Apareceu aqui, ó. Apareceu. Nossa, mano. Agora o reflexo foi... Reflexo ninja, hein, mano. O cara apareceu, eu atirei. Vamos lá, time. Vamos lá, time. Vamos ganhar. Tem que ganhar esse round, time. O cara plantou aqui já. O cara puxou o AWP. Meu Deus do céu, Berg. Meu Deus do céu, Berg. O cara puxou o AWP. Vou ter que puxar o AWP também, mano. Vou ter que puxar o AWP também pra matar esse cara, mano. Não, meu Deus. Defusa, brother. Defusa, brother. Boa, moleque. Ah, não. Boa, moleque. Mais um, mais um, mais um, mais um. Mata, mano. Boa, moleque. Ganhou um round, mano. Agora nós vira, hein. Agora nós vira o game. Defusa, cuzão. Ah, o cara não... Ah, como assim, mano? Ah, o cara tá trolando, mano. Olha isso, velho. O cara não vai defusar, mano. Trolou o jogo. Último round. O cara... Coronel 5, mano. Olha lá. Coronel 5. John RS. Mano, isso é antijogo, mano. Isso não pode, velho. Os caras já me quica do uma sala. Que não pode. Aí o cara pega e não defusa o bagulho, mano. Olha o nome do cara. Ó, o John RS, mano. A Coronel 5, mano. Fazendo antijogo. Ele falou assim, ó. É... Eu falei assim, ué... O cara falou... É... Não tô estragando o up deles. Ó, o cara mandou. Não tô estragando o up deles. Beleza, mano. Você não tá estragando o up deles? Mas isso é antijogo, mano. Se isso for pro suporte, você vai tomar ban, velho. Eu não sei se é um ban permanente. Eu acho que não, velho. Mas é um antijogo. Você vai tomar um ban de alguns dias aí, mano. Então, galera. Pra quem não sabe, mano. Não defusar a bomba é antijogo. Você tá, tipo, trolando a partida, mano. Você tá trolando a partida. Que é o objetivo. Você matar os caras e defusar. Se não defusar, já é um antijogo, tá ligado? E se mandar esse vídeo pro suporte, pode ser que o cara tá me ban, né, velho. Eu não sei se vai ser permanente. Mas o cara vai tomar ban, mano. Esse John maldito aí. Galera, então o vídeo vai ficando por aqui. Vocês vão decidir aí se vocês mandam esse vídeo pro suporte ou não. Eu não vou mandar, né. Porque eu não quero ver o bando John RS aí. Coronel 5, né, mano. Não quero ver ele tomar ban. Mas se vocês quiserem mandar o vídeo pro suporte aí, fique à vontade pra ver se vai dar ban no John RS ou não. Beleza? Então é isso. Espero ter curtido o vídeo. Se você gostou, já sabe. Deixa aquele seu like. Eu tô conversando com os caras aqui no chat. Porque os caras tão falando que não dá ban, mano. Eu falei se o GM não assistir o vídeo, né. Eu falei que o vídeo vai estar no canal amanhã. E se o GM não assistir, é GG. Então é isso, galera. Espero ter curtido o vídeo. Se você gostou, já sabe. Deixa aquele seu like. Fortalece pra caramba aquele seu like. Tamo junto. Valeu. Falou um abraço. Até o próximo vídeo. E fui. É nóis. Tchau. Tchau. Tchau.